Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita e eu estou aqui pra mais um vídeo no canal! Gente, eu tava aqui em casa pensando, cara, como assim eu não tenho uma trollagem com a Thaís? Uma trollagem, mas a trollagem, sabe? Pera, vocês falam pra mim que eu sou a rainha das trollagens e eu não tenho uma trollagem com a Thaís, eu conheço ela há seis anos. Eu cheguei a gravar alguns vídeos com ela, mas eu acredito que não tenha sido aquela trollagem que ela merece, tá ligado? Aquela trollagem louca, aquela que fala, caraca, a Thalita não teve coragem disso. Sim, eu tenho! E eu vou fazer hoje. Gente, elas vão vir aqui pra casa, elas vão jantar aqui em casa hoje. Aí eu pensei com a Pepe, eu falei, pô, vou gravar trollagem com ela. A Pepe sabe, tá, gente? A neném não sabe, quem sabe é só a Pepe. E aí eu falei assim, já sei, já que ela vai vir pra cá, a gente vai se maquiar pra gente poder gravar vídeo pro TikTok. Tipo, quando a gente fica em casa, sem fazer nada, a gente fica gravando, gerando conteúdo pra vocês. Então eu falei, tá, vamos se maquiar juntas, porque eu tenho certeza que a gente vai se maquiar ou no meu estúdio ou aqui no meu quarto. Eu vou tentar fazer o máximo pra ser aqui no meu quarto, porque o meu quarto é mais espaçoso. Então eu vou tentar. E a ringue vai ficar ligada, óbvio, por conta da luz, pra gente poder se maquiar. Então é uma coisa mais, um ponto mais positivo ainda pra mim, por conta da qualidade do vídeo, né? E aí eu vou falar, Thaís, cara, eu tô afim de você. Não, assim não, pera. Eu vou falar, Tha, me dá um beijo. Não, mano, eu não vou conseguir falar isso. Não, pera. É, pô, Tha, eu sei que a nossa amizade é verdadeira, mas você ficaria comigo? Ou então, Tha, eu tô afim de beijar sua boca. Caralho, eu não sei nem da cantada. Como assim, eu gosto de mulher, eu não sei da cantada de mulher, gente. Não, nem homem, claro. Mas, mano, eu não sei da cantada de mulher, cara. O que eu vou falar pra Thaís, que eu quero beijar ela. Eu preciso fazer de tudo pra ficar com a Thaís. Claro que não vou deixar acontecer, né, gente? Mas eu vou tentar ver a reação dela, porque, gente, eu nunca dei em cima de Thaís. Nunca, 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 nunca. Pô, ela é minha amiga. A gente tem convivência, a gente já dormiu juntas. A gente só não toma banho junto, mas também a gente toma banho só com o filho. Mas a gente tem uma amizade muito forte. Então, jamais teve nenhum tipo de maldade entre eu e ela. Então, é 100% a amizade ali. Ela me vê peladinha, eu já vi ela peladinha. Então, não tem nada a ver, realmente, nenhuma maldade. E ela é minha cunhada, né, óbvio. Então, assim, eu acho que ela vai cair pra trás. Ela vai falar, que? Você? Não, pera, ela vai enlouquecer. Então, assistem até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva correndo pra me bater 100 mil logo. E dá muitos likes. Muitos likes, se vocês gostarem, comenta, tá? Porque eu vou acompanhar e responder todos os comentários. Mas só quem é inscrito, hein? Então, se inscreve no canal aí. E eu vou me preparar, eu vou me preparar. Ah, vamos ver, eu vou ficar bem... Tchau, gente. Já volto. Pode maquiar aqui no seu quarto? A ringue já tá aqui. Eu acho até melhor. Sabe por quê? Tá mais quentinha aqui. Logo, isso tudo é mais escuro. Olha, agora você... Tá com o quarto clarérrimo. Você vai se maquiar? Amor, vai aí. Amor? Você não tem lenço umedecido fácil não, né, tá? Você quer que eu peguei pra bebê? A Vale trouxe? Trouxe. Tá aqui embaixo? Grita a ela, pede pra ela me dar. Nenê, e dá o lenço umedecido aí? Você é nas suas atuas, hein? Você pega lá? Agora deixa as paella. Agora? Tá. Tá. Tô morrendo de frio. Ai, tá... Agora no... Agora no frio a minha pele tá tão ressecada. Que não tá tendo creme que tá salvando o meu rosto. A vida de uma. Ai, é que o pó estourou dentro da bolsa. Ô, pó? Aqui. Tá tudo sujo. Porra, e eu tive o maior cuidado com essa bolsinha no dia de lavar o capa. É porque fica no... É porque fica no porta-mala. Mas estourou. Eu vou usar aqui pra na hora de eu lavar o capa. Antes de lavar o capa. Não, antes. Faz tempo que eu quero essa bolsinha. Essa daí, se eu... Porra, você tem essa bolsinha que você separa. Isso é eu, filha. Ó, uma bolsinha no carro. Eu vou ficar pegando as maquiagens lá do meu... Porra, cara. Não tem um bobãozinho. Tinha um o quê lá? O que é isso? Você pegou da... Da onde que é? Não é meu não. Eu sei nem 5 vezes. Ah, é o rasgado. Eu tô achando que tá preto. Você marcou o preto. Eu falei, oxi, você marcou o preto. Você marcou o preto. Você viu? Você não creme pra hidratar. Você não faz... Aí, é daí o preto. Qualquer coisa tem uma aqui. Quer que eu pego essa? Não, não precisa não. Mas não é isso que tá manchado? Para, tira. Nossa, garota. Onde é que você faz isso? Eu sempre faço isso. Eu sempre beijo a sua mão. Mas é tipo do nada. Imagina se eu beijasse a sua boca. É do nada. Eu ia beijar assim, ó. Aqui. Eu sabia que tinha caído. Nossa. Você é assim, feiosa? Não. Quer ver? Porque eu vou te beijar. Aí você vai saber. Otávio, você nunca beijou ninguém aqui de baba. Ô, eu beijei minha primeira ponta. Eu beijei minha primeira ponta. Tá linda. Ah, não. Você baba muito. Mas não é isso. É que o meu beijo é molhado. Ai, que ótimo. Meu beijo é molhado, gatinho. É que linda. É uma sedução. Fala pra mim que você trouxe o espelho. Isso, ó. O merda. Eu vou ter que correr lá. Gata. Como que eu passo maquiagem em cima dessa pele horrorosa? Oxe, por que você tá dando assim? Como? Grifaz, whatsapp, laura. Tem que chutar a pele. Às vezes é a loja. Estica. Eu vou usar pra isso. Fala. E não vai servir. Não vai servir. Ela só veste até o 42. Fala pra ela que vai chegar tamanhos maiores. Aí você chama ela essa semana. Nossa, eu tô sentindo a pressão da batida daqui. Caraca, você tá assim, ó. Tô não. É porque eu tenho que tapar minhas sardas. Nossa, desse jeito você vai tampar. Vamos falar, vamos tirar algumas fotos hoje. Vamos. Então, sobre beijo molhar? O que foi? O que ele tá acontecendo? Caralho! Deixa eu ver. O que você tá fazendo? Não sei. Tô, tô. Hoje eu tô só vivendo. Otário, eu sempre falo que eu faço bruxelha antes. Tô falando, tudo pode acontecer, tá? Estourou? Não sei, acho que sim. Tá, eu acho que você fez alguma coisa com esse estojo. Porque ele fica só no guarda-volume lá. No negócio do carro. Guarda-volume. Já tá assim. Mas vamos continuar a falar do beijo molhado? Oxista! O seu beijo é seco ou o seu beijo é molhado? Pronto, deu. Normal, ai. Mas você coloca a língua, você coloca... Mas você coloca a língua, eu boto sem língua. Tô conseguindo essa luz não, tá me atrapalhando. Que isso? Olha, bem melhor. Tá bem na minha cara. Otácio, você já beijou alguma amiga sua? Amiga nunca, tá doida? Amiga é amiga. Não, mas eu já beijei amiga minha. Várias amigas minhas eu já beijei. Você não lembra não as que eu já te contei? Você já foi putona, né, Thalisa? Quê? Ah, não. Você tá me chorando de puta? Não, acho que não. Não. Não foi putona. Eu vivi isso. Não, eu acho que elas não eram só amigas. Eu acho que elas eram tipo colegas. Que amiga não. Você me se considera como? Ai, garotinha. Não, vai lá. Oxi. Vai, vai lá. Só pra saber, bobona. Você é minha amiga amiga amiga. Amiga 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 não. Não, já beijei amiga amiga amiga. Ah, sei lá. Você é doida. Às vezes, né? Ah, gente. A gente é amiga amiga minha. Amiga amiga amiga. Mas a gente nunca ficou, né? Nunca. Nunca teve uma. Já, eu não lembro. Tá doida, garota. Que história torta é essa? A gente nunca ficou. E tipo, isso é bom, sabia? Da nossa amizade. Mas, às vezes quando eu brinco assim, de falar de beijar, beijar, beijar. Eu tenho coragem de ficar com você. Já, eu tenho coragem de ficar com você. Eu vou sair do quarto. Não, deixa eu falar. Sei lá, tipo, você não beijaria eu? Não. 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 Eu tô vivendo errado. Se você não me beijaria assim, a gente sendo amiga. Porque assim, não poderia rolar coisa mais. Então, a nossa amizade não ia deixar a gente ir além. Mas você não ficaria comigo na loucura, depois de beber umas. Meu Deus. Tá. Não? Eu sempre soube que a gente era bem diferente, mas não muito. Caraca. Não consigo entender esse lado seu. Eu tô tentando. Você tá falando, eu tô raciocinando. Mas não tá indo. Porra, muito legal, tá. Não, eu acho que as minhas que você ficou, talvez, deve ser... É, porque a gente era assim. Na calor de emoção, você era solteira e eram suas colegas agora. Não, mesmo casada. Tipo, depende. Não, calma, deixa eu te explicar. Você sabe como eu vou trair a Pepe? Você é estranha. E você vai tentar, neném? Mas eu tô falando assim. Se um dia eu beijasse alguém ou você, eu não ia falar pra Pepe. Você não ia falar pra neném. Não, porque não ia acontecer. Ai, tá. Para com isso. O que foi? Credo. Eu não tô gostando dessa conversa, não. Não. Nossa. Só tô te perguntando se você ficaria comigo, porque às vezes dá vontade, né? Da gente se pegar. Quieta, Alita. Para de graça. Não, eu sei que a gente é muito amiga, mas às vezes eu fico com vontade de beijar você, mas brincando. Só quando eu bebo, sabe? Quando a gente tá curtindo. Mas você já é sua roupinha. Eu não vou, de verdade. Eu vou parar de te dar, não é? Dar trela pra você quando você brincar com essas coisas. Que trela? Eu já tentei te beijar, dona Thaís. Ai, agora você tá falando que tem vontade e tal. Eu achei que, tipo assim, eu não vejo malícia em você. Nem eu em você. Ah, não sei. Você tá com uns negócios estranhos. Não, eu não vejo malícia em você, tá? Eu tô falando assim, se, se, na calor da brincadeira eu ficasse... Não, por que não? Meu Deus, tá? Eu não sei como te explicar, mas não. Nem o beijo? Não! Porra, cara, você tem que saber curtir a vida, filha. Pode falar assim, ah, já peguei, já... Você vai beijar só uma mulher na rua, filha? Mano, mano, se a neném ou a Pepe ouvir, olha onde você tá com a cabeça. Elas não iam saber, né? Não, tipo... Que papo de vagabunda. Papo muito de vagabunda, mas eu não tô gostando. Ih, você tá me estranhando mesmo, hein? Porra, porra. Nada a ver, cara. Otá, eu acho que minha maquiagem tá ficando feia. Ai, eu não tenho... Não trouxe meu pó. Presta. Vê se não quebrou tudo que é meu, quebra de pó. Eu não tenho sorte. Daniel, vi todo mundo que é gay, gosta de pó, hein, meu? Ele é muito cheiroso. Pobre dos homossexuais. Otá, você só beijou a neném de mulher? Você tá hoje com a doença do beijo, garota? Só. A neném foi minha primeira mulher. Se um dia você separasse da neném, a gente beijaria? Não! Na balada, tipo, a gente zoando, curtindo, que nem amiga, que nem a gente vai na balada hoje em dia. Nunca. E aí a gente vai e se beija. Nunca tá. Que isso, garota? Você não tem cor no meu rosto? Tá, você tá linda. Não, não. Ó, eu sempre te chamo de linda, tá? Ah, você sempre me chamou de linda, mas... Ah, não sei, você tá com conversa de beijo, de beijo. Você é minha amiga, não tem nada a ver. Quando a gente tem consideração pela pessoa, se a pessoa você ficou, eu acho que era colega. Poxa, só porque eu ia falar pra você me dar um beijo, tá? Um beijinho, um estalinho. Não quer beijar de língua, não beija, né? Eu entendo. Mas, tipo, um estalinho, ó. Não. Você é muito sem graça. Nossa, mano, você vai... Você é muito chata. Não, você vai estragar nossa amizade mesmo, sem maldade. Você vai estragar nossa amizade. Nós tem que... Estragar? Nós temos uma amizade da hora. Que viver, oxe, pra mim viver tem que sair beijando na boca. Oh, muito bom. Que isso? Você já tem o app? Já tá aí, você sabe tudo meu. Como que eu já trai o app? Não sei, eu sei tudo seu. E agora você tá me provando uma coisa completamente ao contrário. Provando o quê? Eu sou sua amiga, só quero beijar sua boca. Vai, vou colocar o Juliette pra não ficar mais gata. Aí eu vou chegar chegando em você. Otá, sem maldade. Você vai estragar nossa amizade mesmo. Vou não. Vou não. Sai de perto de mim, garota. Sai daqui. Tá, para com isso. Não, eu já vou ficar com o pé atrás com você. Já vou ficar estranha. Não, você não vai estragar nossa amizade. Sai! Não me toca! Ai, que agonia. Já começa a ficar tudo estranho. Só porque você falou isso. Otá, eu não vou me maquiar. Sério mesmo. Já terminou? Já acabei. Sério? Não, você tá muito estranha. Não, tá. Só tô te falando se você ficaria comigo. Não, eu não quero estragar nossa amizade. Quem ficaria comigo, garota? Tá doida? Oxi. Loucura. Você não me... Ó, vem cá. Não, sai daqui. Vamos conversar. Que sai. Vem cá. Você não daria nem um beijinho. Tá ali, tá. De verdade. Ah. Nossa, ó. Tô te vendo com outros olhos. Ai, que delícia. Não, sai. Vem cá, vem cá. Não, não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mã, eu tô te trouxando. Eu tô te troxando. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu tô te troxando, eu juro. Eu tô te troxando. Me prova. Pera, eu vou pegar. Eu vou pegar. Tô morrendo de vagabunda. Deixa eu virar. Deixa você. Pera. Deixa você. Deixa você. Ó, tá. Eu juro. Eu achei que você ia acreditar, tá. Gente, a Thaís está estranha. Ai, eu acreditei. Eu acreditei. Ela está estranha comigo. Parece que... Para. Não. Tá louca. Eu ia conversar com você em outro dia, de verdade. Você ia. Eu ia, tipo... Amiga, não. Eu ia falar, não, eu vou conversar com ela. Gente, calmei. 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 E ela certinho, vocês viram? Certinho. Do jeito que eu bolei na entrada. Certinho. Se vocês gostaram... Nossa, Mara, não tô conseguindo esse canal. Não, dá um like, não. Dê muito like nesse vídeo. Se vocês querem mais trollagem com ela, é só se inscrever no canal. Tchau. Tá bastante luz? Tá. Eu vou ter que pegar. Não, e o pior é que ela perde a capa só agora. Ai, meu Deus, Pepe. Eu tenho que fazer minhas coisas. Estão demorando uma hora pra você fazer isso, bebê. Pô, eu tenho que fingir que tô beijando minha amiga. Você quer que eu... Ai. Mano. É demitido. Vai logo. Eu tentando te beijar e a sua mulher tendo que gravar. Você tá com muita vergonha. Vai. Vai. Você tá mandando meu beira? Cadê? Eu tenho que não gostar de fazer. Para, Thalita. Olha lá, ela tá se pegando dela. Tá, vai. Eu tenho que... Nossa! Agora ela riu, né? Agora você gostou, né? Vai logo, gente. Vai. Vai. Já tirei, tirei. Porra! Olha isso! Olha isso! Vou ver se pegar a foto. Tivei vários, vários. Vários de vocês. A secretária. Para! Tem que zoar. A secretária. Não, que cabelo de tia é esse? Olha aí. Olha o cabelo. Aqui no final, no final. Olha, parece a minha mãe. Olha isso. Olha no final. Tá assim, ó, rapidinho. No final, assim, ó. No final, assim, ó. Não, tá. Que isso? Vou sofrer pra fazer a... Tchau, tchau, tchau.